Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Tá rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Foi mais bem a nova fogueira, foi tempero e emoção Vamos botar pra perder e denabar o caldeirão Foi mais bem a nova fogueira, foi tempero e emoção Vamos botar pra perder e solta a voz do coração E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Vamos fazer festa, vamos fazer festa 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 Acesse www.37.com.br Acesse www.37.com.br Acesse www.37.com.br Acesse www.37.com.br Acesse www.37.com.br Acesse www.37.com.br Acesse www.37.com.br